Oi, oi gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Se vocês não me conhecem, eu me chamo o Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje eu vou ensinar para vocês a decoração de um bolo bem simples de fazer e vamos começar aqui com um aro 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura. A massa é uma massa de pão de ló branco, a receita já tem no canal, depois é só vocês darem uma pesquisada. E o recheio é de dois amores. O que é dois amores, Lucas? É uma camada de brigadeiro de leite mínimo e uma camada de brigadeiro de chocolate. Para esse bolo foi utilizado um leite condensado, um creme de leite, aí eu dividi meio a meio para poder fazer uma camada de cada. E na metade, uma eu coloquei 50 gramas de chocolate em barra e cozinhei até o ponto correto. E o outro, eu coloquei aí umas 20 gramas, 25 gramas de leite mínimo e cozinhei até o ponto correto também. E recheiei esse bolo que dá a quantidade certinha para esse 15 por 10. Lembrando que esse bolo, ele vai ficar aí pesando em torno de 1,3 cm depois de finalizado. Porém, varia muito se você faz uma massa mais firme ou uma massa mais leve. Essa é a minha que eu uso, ele é um pão de ló, então ele fica um bolo um pouco mais leve. Mas se você usar, por exemplo, uma massa manteigada, consequentemente ele vai sim ficar um bolo um pouco mais pesado. Então você consegue chegar nesse bolo de aro 15 com 1,5 kg, às vezes até um pouquinho mais de 1,5 kg, dependendo. Olha gente, esse efeito que a gente retira aqui, a gente pega ele, retira na espátula e esse próprio efeito a gente vem reaplicando onde a gente vê que está faltando chantilly. Eu não gosto de ficar passando a espátula até chegar onde está faltando chantilly, porque senão às vezes retira muito e depois vai dar trabalho para a gente. Porque às vezes pode aparecer o farelinho do bolo e não fica uma decoração tão bonita, viu? Ó, bolo pré-alizado, agora a espátula aqui de ângulo, a gente pega, inclina e vem girando a nossa bailarina. Reparem que minha mão não mexe, que mexe a bailarina. Ó, já fizemos uma primeira pré-espatulada, já está legal aqui e agora a gente vem fazendo a nossa quina. Já vou pedindo também, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, é 100% gratuito, ajuda bastante o canal a crescer. Deixa um like se você está gostando, que é uma forma de saber, eu saber se vocês gostam do conteúdo. E bora compartilhar, mandar para aquela amiga, amigo que fica um feiteiro, para mim poder passar mais conteúdo para vocês, que eu faço com tudo, com muito amor e muito carinho. Aí, gente, ó, ele já está previamente alisado, eu sei que não está perfeito, mas como vai vir com a espátula de textura, não tem necessidade de elaborar demais. Agora, eu vou usar uma espátula dessa aqui, ó, que você encontra em qualquer loja de confeitaria, ela é bem baratinha, a minha está até, inclusive, um pouco quebradinha, tem que comprar outra, porque eu uso muito. Mas, ela é incrível e dá para fazer vários trabalhos. Olha, agora a gente vem aqui e vou fazendo esse movimento de sobe e desce. Olha que trabalho legal que ficou. Agora, já está pronta a lateral e a gente vai fazer um acabamento em cima. Agora, eu estou com a minha espátula aqui, eu vou fazer um movimento de espiral. A gente vem, vai rodando a bailarina e vem puxando essa espátula para o centro. Aí, movimento de espiral feito e agora, bora para o acabamento de bico. Lembrando que esse vídeo está em tempo real, então, vocês estão vendo realmente que a gente consegue decorar um bolo bem rapidinho. Gente, agora eu tenho um bico de confeitar aqui, eu estou com um bico 1M da Wilton, que ele é um bico de fazer roseta, pitanga, dá para fazer bastante trabalho, conchinha. E eu estou utilizando o corante azul turquesa, que ele é da Mago. Porém, ele puxa um pouco para o verde, ele é um verde meio azulado, é uma cor bem bonita. Eu gosto de fazer bastante para dar uma diferenciada daquele verde que todo mundo faz. Agora, gente, eu vou fazendo um movimento de rosetas, mas deixa eu ver no movimento que, no caso, vou mostrar para vocês na espátula. que seria assim, eu vou fazer ele o contrário, para não ficar, que vai do que você achar melhor. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assim. Eu vou fazer assim para ficar um pouco diferente. Se você quiser fazer de um de cada lado também, fazer uma para um lado, uma para o outro, revisando, dá super certo também. E aqui, ó, eu estou fazendo dois para cada lado. Dois de um lado, dois do outro. Para dar uma diferenciada. Ó, movimento feito. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui embaixo. Gente, bolo finalizado. Agora, eu vou mostrar mais pertinho para vocês verem. Aqui na imagem, ela está um pouco mais azulada. Presencialmente, a cor está um pouco mais verde. Gente, mas olha que bolo bonito. Eu fiz ele em 6 minutos e 30 segundos. Claro que acabou gastando um tempo a mais. Foi o tempo que eu bati o chantilly, coloquei a cor do saquinho de confeitar. Mas é um trabalho rápido. Olha, gente, que belezinha que ficou. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.